Então tá, vamos falar daquele jogo que quase ninguém tá aguardando, né não? Jogo que nem tá sendo muito falado aí, o tal GTA 6. Vocês sabem que existe um hype gigantesco em cima do GTA 6, né galera? E a real é que o jogo vai ter muitos desafios, principalmente pela grandiosidade do anúncio e do quão gigante é o jogo e também sobre o quão gigante é a espera, é a expectativa em cima desse game. O mundo dos games tá simplesmente com os holofotes mirado pro GTA 6. Até mesmo quem não gosta de GTA ou não tem interesse na franquia, eu tenho certeza que vai dar pelo menos uma olhadinha no trailer do game. E já que a gente tá nessa vibe de GTA 6, né galera? Eu queria comentar com vocês alguns desafios sinistros que o GTA 6 vai enfrentar. Por ser a maior e mais aguardada obra da indústria do entretenimento. Na minha opinião, GTA 6 tem grande chance de ultrapassar todos os filmes mais caros do cinema, tá ligado? Então, vamos dar uma olhada. O primeiro grande desafio do GTA 6, galera, na minha visão, é o futuro do GTA Online. Como é que a Rockstar vai lidar com o GTA Online? E eu vou dar minha opinião pra vocês também. Vocês sabem, GTA 6 vai ter um GTA Online e nós acreditamos, eu pelo menos acredito, que o GTA Online vai receber uma repaginada. E a pergunta que fica, né, é se você vai conseguir transferir o seu save, o seu progresso pro próximo GTA. Como que vai ser essa transferência, se vai ter, ou se você vai ter que começar tudo de novo, tudo do zero, se o GTA Online vai ser resetado. E por que que isso é um grande desafio, galera? Pelo seguinte, se a Rockstar recomeçar do zero, eu imagino que aquela galera que jogou até o nível 1000, aquela galera que realmente jogou GTA, que colocou Shark Card, vai ficar um pouco brava. Eu imagino, né, na minha opinião. Eu acho que essa galera não vai gostar muito disso. Então, eu imagino que vai ser um desafio pra Rockstar lidar com o próximo GTA. Na minha opinião, tá, galera, de jogador de GTA, eu gostaria que fosse totalmente resetado. Eu gostaria que o próximo GTA Online fosse recomeçado tudo do zero, sem carregar save nenhum, sem nada, pra ter aquela sensação de descoberta. Gostaria que eles mudassem bastante a estrutura do GTA Online, porque ele precisa mudar, ele já desgastou bastante, na minha opinião. E eu já falei no canal várias vezes, e falo de novo, né, que o GTA Online, ele não foi construído pra durar tanto tempo. Então, eu imagino que agora eles têm um tempo pra pensar em tudo isso, né? Eu acho que o jogo precisa de um recomeço, e pelas minhas pesquisas, eu acho que a maioria da galera que joga GTA também gostaria que o jogo reiniciasse. O GTA Online, tá, galera, quando ele começou lá, ele era divertidíssimo. Eu gostava demais de jogar o GTA Online. Pra mim, o começo lá, o comecinho do game, mesmo que tinha aqueles problemas de conexão, que a Rockstar não tava preparada pra quantidade de gente tentando jogar o GTA Online, foi uma descoberta incrível. Foi um negócio muito legal jogar o GTA Online pela primeira vez. E eu gostaria de ter uma sensação parecida com essa, né? Então, eu gostaria que a Rockstar reiniciasse tudo, sem veículos aéreos e apelões, sabe? Eu gostaria muito daquele visual clean dos primórdios do GTA Online, que realmente era um GTA. E que eles descobrissem uma forma de monetizar o GTA Online que não fosse tão agressiva com esses veículos viajados e os carambaquatos. Seria muito legal. E que, pelo menos por um tempo, pra gente se divertir, né? Depois, eu sei que em algum momento vai virar patifaria, mas pelo menos no começo lá, pra galera que gosta mesmo de jogar GTA, o GTA Online fosse divertido. Inclusive, no passado, eu cheguei a fazer um vídeo, né, criticando bastante os rumos que o GTA Online tomou. Enfim, outro problema que o GTA VI vai ter que enfrentar. O hype! Existem muitas pessoas que estão bastante receosas sobre o GTA VI não ser tudo o que a gente tá esperando. O GTA VI, galera, ele carrega um hype, né, inevitável. Na minha humilde opinião, se você gosta de jogar GTA, não tem como você não ficar hypado pra esse jogo. Se você gosta de GTA, você tá. Você quer muito saber sobre esse jogo e você espera que ele seja um jogo foda. E aí, eu vejo muitas pessoas comentando na internet que todo esse hype em cima do GTA VI pode acabar estragando a diversão, mesmo que o GTA VI seja um jogo muito da hora, porque todo mundo tá esperando a coisa mais mirabolante de todos os tempos. Eu acho até que é um pouco, é por isso que a Rockstar não faz aqueles anúncios gigantescos, né. Ele faz uns anúncios ali meio bem escondidos, né. Tipo, na rodapé, ah, tamo fazendo o próximo GTA pra tentar abaixar um pouco o hype, o que não adianta nada. Porque qualquer coisinha que a Rockstar fala de próximo GTA simplesmente explode na internet, não tem o que fazer. Então, eles não conseguem controlar o hype. E esse lance do hype estragar a diversão do jogo, galera, eu particularmente não tenho isso, tá. Se o jogo for menos da hora do que eu tô esperando que ele seja, ele vai me divertir da mesma forma, independente do hype. Eu tenho plena consciência de que o jogo pode não ser o que eu tô esperando, ele pode não atender as minhas expectativas, e tá ok. É óbvio que eu espero que eles atendam as expectativas, e a Rockstar tem um problema que é o seguinte, eles, historicamente, já ultrapassaram as expectativas. O Red Dead Redemption 2 mesmo, ele foi um jogo acima do que eu esperava. Eu não esperava que o Red Dead Redemption 2 fosse tudo o que ele foi. Ele foi um negócio acima do que eu esperava, tanto graficamente, narrativamente, em grandiosidade. O jogo foi muito maior do que as minhas expectativas. Então, é normal que a gente espere que o GTA 6 seja de uma bomba atômica, né. A própria Rockstar criou esse vilão que eles têm que enfrentar. Mas, de qualquer forma, eu tô esperando um jogo absurdamente foda. Eu espero, na minha opinião, tá, galera, eu espero algo com um nível um pouco acima do Red Dead Redemption 2, tá. E nesse nível, eu já estaria bastante satisfeito. Pô, Giga, mas o jogo tá sendo aguardado por 10 anos. Eles têm que entregar a master obra-prima de todos os tempos. Eu concordo, concordo com isso, mas nem sempre as coisas são como a gente quer. E eu, claro que eu quero que o jogo seja um absurdo, mas se ele não fosse, se ele for um jogo muito da hora mesmo assim, eu tenho certeza que vai ser, eu já vou me divertir bastante. Outro grande desafio da Rockstar, os gráficos. Nossa, esse aqui, galera, vai ser o seguinte, né. Tem um monte de demo ultra-realista da Unreal Engine 5, né, de como vai ser o GTA 6. Alguns ficam muito legais, alguns ficam mais ou menos, mas, de qualquer forma, o gráfico geralmente é muito avançado, porque a Unreal Engine permite isso. E eu comentei isso, e aí um inscrito comentou uma coisa bem interessante, né, que aquele medo da concorrência que o Strauss Elnick tinha comentado há um tempo atrás, o inscrito falou assim, pô, pode ter a ver um pouco com essa Unreal Engine 5 aí. Mas aí é que tá, né, galera. Eu não sei se o GTA 6 vai estar no nível gráfico daquela demo realista da Matrix lá, da Unreal Engine. Porque todo mundo, a galera que manja aí de desenvolvimento de jogos, falam que aquele feito da Unreal, aquela demo da Unreal, foi um negócio absurdo, foi um feito incrível que eles conseguiram fazer com aquele nível de fidelidade e tal. Só que é uma demo que você só anda pelo mapa, pega uns carros ali e tal, que não tem a física muito boa, e é uma demo que tem o frame rate caindo nos consoles. Então, é difícil dizer se o GTA 6 vai ter um gráfico mais ou menos naquele sentido. Eu acho que os gráficos do GTA 6 vão ser absurdos, vão ser mind-blowing, mas eu acho que talvez não seja no nível da Unreal Engine 5. Eu acho que talvez seja até um pouco abaixo, tá ligado? Se bem que eu não sei, tá? Eles podem surpreender, mas enfim. O que eu acho que vai ser incrível no GTA 6, tá ligado? É que o gráfico vai ser muito da hora, mesmo assim, e vai juntar com os detalhes do jogo. Aí vai ser uma parada absurda. Eu já falei num vídeo anterior, galera, que o que a Rockstar faz de forma impressionante são os detalhezinhos do jogo, tá ligado? O jogo não é só gráfico, né, galera? E aí você junta o gráfico com os detalhes, o mundo funcionando, tem animais no cenário e tal, os carros andando, os NPCs funcionando de forma muito da hora, tá ligado? E eu fico mais impressionado, inclusive, com os detalhes que a Rockstar coloca do que com a parte gráfica, mesmo que a parte gráfica seja impressionante, né? Vocês lembram, né, tanto do Red Dead Redemption 2, quanto do GTA 5. Você podia explodir o carro atirando na gasolina que cai no chão lá e tal, né? O painel dos carros funcionam. No Red Dead Redemption, os NPCs entram em decomposição quando você mata eles. Esses detalhes é o que, pra mim, faz os jogos da Rockstar serem especiais. E pra mim, galera, isso é mais importante do que gráficos em Samsung. É claro, né, galera, eu espero sempre o melhor e eu espero que, obviamente, os gráficos estejam no nível daquela demo do Matrix da Unreal Engine 5 ou melhores do que aquilo, mas eu acho que mesmo que for um pouco abaixo, ele vai surpreender, porque o mundo aberto, ele vai ser funcional. Minha opinião, obviamente. Outro grande desafio do GTA 6, o mundo moderno. Existe muito receio de toda a galera que joga GTA sobre como o GTA vai ser, sobre o medo do GTA se tornar mais family-friendly, né? Porque o mundo moderno, como eu já falei em vídeos anteriores, ele tá mais sensível, ele tá diferente. E o GTA é um jogo cheio de ofensa pra tudo quanto é lado que você imaginar. É um jogo pra maiores de idade, onde você faz coisas erradas, onde a moral do mundo é totalmente o contrário, ela é invertida. E eu já falei num canal, eu já falei num vídeo anterior, né, que essa moral do GTA é invertida pra justificar a liberdade do game, né? Porque como é que você vai roubar carro sendo uma pessoa honesta dentro de um jogo, né? Enfim, é simplesmente um jogo, né? Você tem que saber separar a ficção de realidade. E isso faz muito parte da essência do GTA, né? De ser esse jogo meio edgy, vamos falar dessa forma. E a Rockstar já sinalizou no passado, né, de que eles vão mudar algumas coisas, né? De que eles vão tentar não fazer piadas de golpe baixo. E tem muito essa pergunta da galera, como é que eles vão lidar com isso no GTA VI? Tem que tomar muito cuidado, porque se remover muito, né, pra adaptar pro mundo de hoje, pode acabar descaracterizando o GTA. Então, pode deixar o jogo sem sal, sem açúcar. Então é uma coisa que eles têm que tomar muito cuidado pra mexer nisso, porque isso, querendo ou não, faz parte da essência do GTA. Não que eu me importe muito com isso, né, galera? Eu gosto do GTA porque é um jogo incrível e absurdo, mas eu, obviamente, compreendo que isso faz parte do GTA. Isso é a essência do GTA. E vamos ver como é que eles vão lidar com isso, né? Vamos ver como é que vai ser. Outra coisa que preocupa muito a galera é a saída do Denhauser, né? Existe uma grande preocupação da saída do Denhauser e da debandada de funcionários de alto escalão da Rockstar Games. Pessoas que, como nós sabemos, ajudaram a construir boa parte da identidade do GTA que não estão mais na empresa, né? A gente tem Denhauser, Leslie Baines, o Leslo, o Michael Unsworth, acho que é esse o nome dele, e muitos outros nomes que alguns a gente até nem conhece, porque os boatos em fóruns e rumores dizem que muita gente saiu da Rockstar nos últimos anos por causa das mudanças da empresa e tal. A gente só ouve boatos nesse sentido, né? A ausência do Denhauser, galera, é muito falada na internet. O cara era monstro pra fazer as histórias. Ele tinha uma bagagem cultural simplesmente insana. Tanto ele quanto as outras pessoas que estavam ao redor dele, né? E boa parte do que fazia o GTA ser diferente, ser incrível e ser especial dos outros jogos de mundo aberto era justamente como a forma como ele e o Sam Hauser queriam que os jogos fossem. Algo pra ser levado a sério. Esse GTA é um jogo com uma história mais adulta, com detalhes absurdos, com palavrões, xingamentos e zoeiras que só adultos podem entender. Tem piada, tem piada que o do GTA que eu só entendi agora em 2020, tá ligado? Tem até um rumor de que depois que o Denhauser saiu o jogo sofreu um reboot na história, né? E o Leslow saiu também e era um cara que ajudava nas músicas e nas linhas de diálogo da rádio. Aí fica isso, né, galera? Fica essa preocupação. Isso é um grande desafio que eles vão ter que enfrentar. Será que eles vão manter o GTA da mesma forma com a saída do Denhauser? Mas eu acredito, né, galera, que vai ter muita coisa do Denhauser no GTA 6. Eu acho que o nome dele vai estar nos créditos, tá? O jogo pode ter, sim, um tom diferente do que o Denhauser queria, né? Eu acho que não vai ter mais a direção dele, mas eu acho que vai ter muita coisa dele. Eu acho que talvez o core da história do GTA 6 foi escrito por ele ainda, do tempo que ele estava na Rockstar. Muita gente teoriza, né, de que o jogo vai ser tecnicamente impressionante, mas ele pode deixar um pouco a desejar na história e é uma coisa que a gente vai ainda ver. É um dos desafios que o GTA 6 vai ter que enfrentar. Bom, galera, é isso. Esse foi o vídeo. Eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que o GTA 6 tem muitos desafios aí pra enfrentar? Que o GTA 6 é um jogo cheio de uma carga, uma pressão em cima dele gigantesca, né? E que eles mesmos criaram, né, uma responsabilidade de entregar a maior obra do entretenimento. Simplesmente um negócio absurdo. Vamos ver como é que vai ser, né? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. É isso, então, galera. Muito obrigado. Sucesso, abraço e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri